O Pràn a Marco Marinh Aprenda A filosófica Confia Parece que Como já Batia Kleid Onde Ong De zero Faz Space сов Damas ahon Mas Ninguém Ninguém te amou mais que mim Para ali, te ouvir para mim Nunca te culpa, Senhor Deus, faz eu sim Sem jeito, com palavras Mas ninguém te amou mais que mim Toma em ele, povo Que ele que te empandou Comer esse mundo Naquele é tudo Toma em ele, povo Que ele que te empandou Comer esse mundo Toma em ele, povo Que ele que te empandou Comer esse mundo Comer esse mundo Toma em ele, povo Comer esse mundo Comer esse mundo Comer esse mundo Comer esse mundo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 Muitos anos atrás, eles tiveram uma grande grande opção, e depois eles disseram que eles estão pesquisando aqui. Eles estão pesquisando aqui. Eles estão pesquisando. Tchau, tchau. 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 Tchau.